E o cliente trouxe esse motor aqui pra fazer uma limpeza nele, na bomba de óleo, limpar a bomba de óleo E a embreagem dele tava daquele jeito, não queria sair de jeito nenhum Vocês vão ver aí no vídeo que eu tentei O que eu tentei não tá gravado, porque deu foi trabalho, viu? Não sei se quem trabalha com isso daí já passou por uma dessa Mas é aquele jeito assim que trava, que não sai de jeito nenhum Botei o tranca-pistão, mas não teve jeito Vocês vão ver o jeito que eu tive que fazer aí pra poder conseguir tirar, né? Ó, de começo já saiu o prisioneiro completo Eu ia ter que fazer essa rosca do prisioneiro aí já, né? Inclusive eu tenho um vídeo aí que eu postei fazendo a rosca desse prisioneiro aí, ó Que já tá bombando aí, né? É um vídeo separado, né? Como o motor deu muito trabalho, a gente tem que dividir os vídeos Porque hoje em dia é vídeo de 3 minutos, 4 minutos no mar Passou de 3 minutos é podcast, ninguém... é público diferente, entendeu? Então, caso vocês queiram vídeo maior, bem explicado Porque eu tenho que acelerar o vídeo pra ficar mais curto e todo mundo assistir, né? Como vocês tão vendo aí Aí, meus amigos, é aquela parte lá que eu te falei pra vocês Coloquei o trava-pistão aí, ó, tranca-pistão Não saiu Eu passei mais ou menos uns 10 minutos tentando tirar Isso é um perigo muito grande Pode acontecer de quebrar o pistão, algo do tipo E eu tive que apelar pra aquela velha técnica aí, né? Eu botei uma fé tão grande depois desse serviço aí na corda Que eu vou te falar, viu? Coloquei a corda E na hora que eu coloquei a corda aqui, trancou mesmo, bacana Aí eu gravei essa parte aí, ó Se você não tem muita experiência com a corda ou algo do tipo Muito cuidado na hora de botar a corda, viu? Vou tirar a bomba de óleo aí pra fazer aquela limpeza nela Ainda vou fazer um vídeo aí limpando a bomba de óleo Infelizmente não deu pra gravar essa daí Porque não é tudo que dá pra gravar na oficina Vou botar o tampão aí, ó E lavar a bacaninha, né? E magicamente o motor vai aparecer limpinho aí no ponto Pra gente montar novamente E você que tá assistindo até aqui, meu amigo Gostou do vídeo, tá gostando do vídeo Já curte aí, deixe sua opinião Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários Se você não tem nenhuma dúvida Só me deixe aí nos comentários Da onde você tá assistindo esse vídeo E pra colocar a embreagem no lugar aí Eu vou tá usando o nosso trancapistão, né? Que é uma opção mais rápida E não tem necessidade de apertar muito Na hora de botar essa embreagem aí Então é uma opção rápida e que ajuda demais também Porém, quando precisa mesmo de botar força Pra tirar a embreagem Agora eu vou usar só a corda Depois desse serviço aí Precisou botar uma força Além do que esse trancapistão não aguenta Eu boto a corda mesmo E o vídeo da limpeza desse carburador aí Completo Tá aí também, viu? No meu perfil Dá uma olhadinha lá Se você quer ver a limpeza dele Porque também não deu de colocar nesse vídeo aqui, né? Porque ia ficar muito longo mesmo E vamos terminar de montar ele aqui E bora pro funcionamento desse motor Porque já tá ficando muito longo esse vídeo E eu tento deixar o vídeo mais curto possível Bora botar a gasolina aí E mete marcha, meu amigo Pau na máquina E aí E aí E aí E aí E aí